O SS Obergruppenführer Karl Hermann Frank nasceu em 24 de janeiro de 1898, na cidade de Karlsbad, que na época fazia parte do Império Austro-Húngaro e que hoje pertence à República Tcheca. Frank veio de uma família de classe média e, desde cedo, demonstrou interesse em política, especialmente na defesa dos direitos da minoria alemã que vivia na região dos Sudetos, dentro da Tchecoslováquia. Após a Primeira Guerra Mundial, a Europa passou por grandes mudanças e a Tchecoslováquia se formou como um novo país, onde os alemães dos Sudetos, como Karl Hermann Frank, se sentiram marginalizados. Foi nessa atmosfera que Frank se envolveu no Partido Alemão dos Sudetos, que buscava autonomia para os alemães da região. Quando Adolf Hitler chegou ao poder na Alemanha, Frank rapidamente se aproximou do Partido Nazista, que defendia a unificação de todos os povos de língua alemã sob o domínio do Terceiro Reich. Através da propaganda nazista, Frank ascendeu dentro da estrutura política, aproveitando-se da crise que envolvia os Sudetos. Em 1938, o Acordo de Munique permitiu que a Alemanha anexasse a região dos Sudetos, sem resistência militar, e isso impulsionou ainda mais a carreira de Frank. No ano seguinte, em 1939, a Tchecoslováquia foi completamente ocupada pelas forças nazistas. Karl Hermann Frank foi nomeado secretário de Estado do Protetorado da Boêmia e Morávia, ganhando controle sobre a administração e o destino do povo tcheco. Durante a ocupação, Frank foi uma figura central na repressão aos movimentos de resistência. Ele apoiou políticas brutais de germanização e repressão e ficou marcado pela sua participação direta na destruição da Vila de Lidice, em junho de 1942. O massacre de Lidice foi uma retaliação pelo assassinato do líder nazista Reinhard Heydrich, um ato de vingança que envolveu a execução de todos os homens da Vila e a deportação das mulheres e crianças para campos de concentração. Karl Hermann Frank foi responsável pela prisão, tortura e execução de milhares de civis, sendo visto como um dos homens mais odiados na Tchecoslováquia durante a ocupação. Seu poder era quase absoluto e ele usou todos os recursos à sua disposição para impor o terror sobre o povo tcheco. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, Karl Hermann Frank foi capturado pelas forças aliadas. Ele foi levado a julgamento por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Em 1946, em um tribunal em Praga, Frank foi condenado à morte. Seu enforcamento, em 22 de maio de 1946, marcou o fim de sua vida, mas as cicatrizes deixadas por sua brutalidade permaneceram na história. Karl Hermann Frank é lembrado como um dos principais responsáveis pelas atrocidades cometidas na Tchecoslováquia durante a ocupação nazista. Sua história é um lembrete sombrio dos horrores que o extremismo e o poder absoluto podem causar.